Bom dia meu povo, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, que hoje esteja um dia abençoado, reflete de muitas bênçãos. Nós estamos aqui bem pertinho de casa, logo aqui ó, tá a Graça limpando ali a rocinha. Vamos lá mais pertinho. Molhou a terra ou não, Graça? Mais ou menos. Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Tudo primeira, a gente tá primeiro a seis segundos. Pessoal, eu tô dando grau nessa rocinha aqui, deu uma chuvadinha lá de ontem, aí molhou um pouquinho a terra. Aí tô dando grauzinho pra mim aqui, a bichinha tá sofrida. Ela tava quente, esse dia tava quente, né? Aí agora Deus mandou uma chuvinha, de outro pra hoje. Ela tá... Eu peguei, eu tava logo ali, minha inchada tá lá embaixo. Ela tá lá embaixo, eu vou por aqui mesmo, eu peguei ela de iva, mas de iva é muito vinho. Deixada em pé. A peça é pra plantar as plantas dela mesmo. Pessoal, não poderia deixar de lembrar pra vocês que hoje temos live. Teremos live hoje no canal Coisas do Sítio. Nós cantamos com a presença de todos vocês, pra dar aquela força a gente, né Graíssa? Interagir junto com a gente, conversar, né? Brincar um pouco. Alguém que quiser saber mais um pouco da gente, conhecer mais um pouco da gente. Aí nós cantamos com a presença de todos vocês. E também teremos a presença de quem, Graíssa? Bolinha de ouro. Dona Zeneide, né? Bolinha de ouro. É. Contamos com a presença de todos vocês. Olha pessoal, isso aqui já foi o que eu replantei, mas mesmo assim não nasceu não. Estava no período já de seco. Aí nasceu. Agora, já tá chuvinho, eu replanto. Mas se não der, deixa. Quando tiver, eu pegar o inverso mesmo que eu fazer uma replantação por aqui. Mas, ali eu fiz uma plantação. O que que mostra ali? Tem uma plantação ali, pessoal. Ela tá até mais ou menos. Tava meio molhada, mas quando eu replantei assim, depois começou a esquentar ao mesmo tempo. Aí ela não nasceu não. Seu pé faz, alguns pés. Olha isso, mas foi bom essa chuvadinha que deu ontem. E já deu pra você arrancar, né? Umas partes desses capim, né? Sim, foi. Mesmo assim, pessoal, olha como ela tá. Elas não desenvolveram bem, não. Ainda não, né? Vai desenvolver. Né? Vai desenvolver. Mas como a veja, é assim, é mais como já tá. Mas aqui, olha. Olha. Olha já. Olha aí. Olha, pessoal. Olha, pai. É, rapaz. E beijadeiros. Olha, gente. Olha. Mesmo ela assim, olha. O pézinho, olha o pézinho. Tá vendo? Diversidade de uma... É, assim, a enxuvada boa, ela engrossava. Quando dá uma enxuvada boa. Olha aí, olha. Tem que ter... Assim, se tiver uma enxuvada grossa, né? Aí a gente tenta ela... E dá umas molhadas mais na terra, ela engrossa mais. Pra chegar aqui, uma pessoa ainda com desejo, já dá pra comer. Com desejo e com fome, né? É. Se não tiver alguma coisa, aí a pessoa já... Dá pra tirar uns palos desses maiores e ter uma caixeira. Mas graças a Deus, aquela lá de baixo já tem, né, galera? Tá bem grandona aquela que a gente mostrou no vídeo. A gente fez um vídeo mostrando. Vai sair ainda esse vídeo. Ela tá bem maior do que essa aqui. Deixa eu descer por aqui pra mostrar mais pra vocês que não tá aqui embaixo. E aqui o capim já tá... Olha, Graça. Aquela parte que a gente limpou. Olha como já tá o capim grande. É rapidinho pra crescer o capim, né? Olha, pessoal. Vocês não estão escutando melhor, mas aqui dá pra escutar aqui em casa. O galinho Danzenede. Cantando. Danzenede botou um galinho no celular. Pra toda hora de... Ah, foi mesmo. E se eu for o galinho do celular dela, despertando? Pra toda hora do remédio, ele despertar. A Larissa... A Larissa... A pimentinha botou. Aí... Daqui eu tô escutando ele vira e cantando lá. E a hora do remédio? De ela tomar o remédio? Pessoal, você não vira não agora não. Mas na hora que... Eu vinha descendo aqui. Tava do capim pegando meus olhos aqui. Rapaz. Não eu, hein? Cuidado. Não eu. Rapaz, eu jurava que era ali na casa do vizinho o galinho, vê? É não. É o do celular. Eu vou descer aqui pra mostrar pro pessoal como é que tá aqui embaixo. Agora a dona Zeneide já sabe a hora certa de tomar o remédio. Agora esse galo quando começa a cantar, ele não para mais não, viu? Agora esse aqui é o galo de verdade mesmo. Vê pra esse. Que não tô aí atrás agora. Olha aqui. Teve uns lugares que a galera se limpou que já tá cheio de mato por aqui. Morar em sítio é bom, viu? Agora não falta o trabalho. No lugar que ele plantou por aqui. Teve muitos lugares que não nasceu, não. Olha a florestinha, a pequena floresta. De manhã cedo os pássaros vêm tudo pra aqui cantar. Que vista linda, pessoal. Lá do outro lado, ó. Deixa eu dar um zoom aqui pra puxar melhor pra vocês. Ó. Coisa mais linda. É um verde. Não poderia deixar de mostrar esse céuzão lindo, abençoado, né? Jesus nos abençoando com esse dia maravilhoso. Só gratidão, meu Deus, por todas as coisas. Temos só que agradecer a Deus. E essa semana, o vizinho aqui embaixo mandou o tratorzinho passar aqui na terra deles, aqui em cima. Aí gradeou a terra. Ficou agora no ponto dele plantar já. De ele fazer as plantações. E a minha enxada tá boa ou não, Andrécio? Tá boa a minha enxada? É, impede mais, né? Tá pra acabar o gato, pessoal, mas... Não tem doitado, né? Quem já viu esse doitado aí? A gente tem cão caçando com gato, mas... Ela tá com o cabo quebrado. Eu tinha diminuído o cabo dela. Não, mas... Eu vou ter que... Eu só tenho que fazer... Eu tenho que fazer pra aí. Vou ter que levar... Pra deixar ela. Eu vou levar... Pra nossa oficina, na garagem. Pra nossa oficina, que não faz grade. Pra botar um ferro. Sourar. Quero ver, porque não tem não. Eu boto um cabo hoje na sala de rio, mas ela quebra no outro dia. E eu fui cavar ali na grama pra plantar um pé de planta e acabou quebrando. É, direto. Com o cabo da enxada. Que susto aqui nesse... Se mexendo aí nesse mato. É. Aqui em cima, pessoal. Aqui em cima. É... O vizinho aqui. Quando... É... O tratorzinho passar. O tratorzinho passar. O tratorzinho vai plantar, mas ficou bom, hein? O plantar. Tem uns prezinhos de bananeira lá, velho. Eu vou dar uma olhada pra ver como ficou. É Hulk mesmo. Olha lá. Tem uns matos aqui perdidos. Larissa é quem gosta de... Fazer caminhada. Desse outro lado da estrada. Mas tem mato. Ah, rapaz. A terra ficou foi boa aqui, viu? Era ele mesmo. Olha onde ele vai. Olha ali. O perversinho do Hulk. Oxe, ficou ótimo. Vem aqui pra tu ver. Lá vai Hulk ali. Do outro lado fica a estrada. Logo ali pertinho onde Hulk vai. E olha o tamanho da terra aqui, rapaz. Vamos limpar. Dá pra fazer uma boa plantação aqui, viu? Vai plantar bastante coisa aqui mesmo. Tinha plantado aqui uns prezinhos de bananeira. Mas também não limpou, né? Aí encheu assim de mato de novo. Mas essa parte aqui que ele... Mandou o trator passar... A terra chega a estar fofa. Bom mesmo se ele tivesse limpado isso aqui tudinho. Pelo menos ficava descampado lá perto de casa. Olha que vista bonita daqui, ó. Gostar um diazinho de sol. Bora Hulk! Hulk, Hulk! Vamos embora que parece que a gai já desceu. Já vem ele. Passou. O senhor Hulk. Sai de casa ele sai atrás. Olha aí. Chega até cansada. Acho que foi bom ali, viu? Olha isso. Barulhinho da água caindo na caixa. Ficou bom ali, viu? Esses mato aqui, cara. Dá pra puxar até de... Até de mão assim. Dá pra arrancar, não dá não? Agora aquele pedaço ali já tinha limpado. Foi um trabalho donado. Nasceu tudo de novo. Pessoal, quero agradecer a todos vocês que assistem nossos vídeos. Desejar um ótimo dia. Esperamos todos vocês amastrados na live. Entraremos em live a partir das... Dezenove horas, nas sete horas da noite. E contamos com a presença de todos vocês. Não é isso, Graís? Todos vocês. Que o senhor Jesus abençoe a todos. Todos vocês. Fiquem com Deus. E até amastrado na live. Tá de noite, né? Deus quiser, né? É. Não tiver nenhum problema, pessoal. Sem decisão, alguma coisa. Nós estamos aí. Firme e forte, né? É. Com a graça de Deus. Obrigado pelo carinho. Espero que vocês, assim que assistir esse vídeo, vocês deixem o joinha. Se inscrevam, que não foi inscrito. Não é isso, Graís? Isso. E pessoal, o tal de cabrinho pegou. Tá doando meu olho. Tá doando mesmo. Tem que lavar e colocar soro. Pegou aqui. É isso? Pra melhorar. Vai ficar bom. E amastrado interagir com a gente na live. Um forte abraço. Que Deus abençoe grandemente todos vocês. E até... E eu vou ali, teu carça enxada, que não dá certo, não. E até de noite. Opa, e usou, e abusou, e agora quer descartar. Oxe, vai qualquer coisa que eu falo pra limpar, pessoal. Olha pra ali. Carça enxadinha, dá certo, não. Não é porque essa daí não tá boa mesmo, não. Vem, Graís? É? Essa daí não tá boa mesmo, não. Pô. Tchau, pessoal. Até a noite. Um forte abraço. Tchau, pessoal. Esperamos todos vocês na live. Ai, enxada, dá certo, não. Tchau.